E aí galera, beleza? Galera, o Alan tá louco pra mostrar pra vocês o nome da corrida, que é... Noitne Al Obnacob Nossa senhora Você tirou o personalizado? Que carro que é bom? Eu tirei o personalizado, né? Pro Hiden não ficar chorando Oi? Não tem Osiris aqui não? Osiris? Eu vou de Entity XF Eu vou de Osiris Entity XF, Hiden, fica a dica, hein? Aposte no certo, aposte no... Nossa, o cara, velho Minha nossa, essa cabeça sua Por que você fica com essa cabeça só nas corridas, velho? Na sessão, não é? Não, toda vez que usa chapéu, né? Olha a sensualidade do cara, mano Ah... Você é meio roubadão, hein? Acho que você é meio hackzão, hein, velho Eita pô, essa corrida aqui parece que é difícil, mano Nossa, velho, olha só, hein? Eita nóis, hein? Gostei Foi! Caramba, já começa assim, ó Puta, já caí Nossa, já foram errado ali, velho Tchau Tchau Tchau, adeus Adeus Silêncio Cuidado com o NC, hein, mano Ai, sai de mim, mano Que isso? O NC te deu um oito Excelente Ai, tô com medo de tomar a NC mesmo Que é tão eu e último Então, se eu fosse você eu me preocupar desde já, sabe, velho? É complicado isso aí, mas, né? Ai! Ui! Cara grosso, velho Para de me... Nossa, esse azulzinho aqui Hum... Hum... Fala o Eden Que isso? Outro gritando ali, velho Como assim? Sim, velho Tem um buraco ali Ih, rapaz Acho que esse vídeo só vai sair no meu canal ainda do Eden Vai, 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 vai Galera, nem que eu tomar a NC, galera, eu vou postar porque... Não, droga Ó, falei, falei, agora me lasquei, velho Ai, 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 ai Que isso? Opa, 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 opa Ih, Eden, você tá muito rápido só pra te avisar Eu avisei, eu avisei, hein Nossa senhora, amigo avisa... Como é aqui? Amigo avisa... Eu odiei o freio É Ai! Ah, mano Que isso, que susto O cara joga na curva com tudo, mano Como assim, ó Nossa, velho, tem que fazer de novo? Eu sou o cara da minha frente Ah, tem mais dois ali na minha frente Quem que tá lá? Pô, agora sim, hein, mano Saí do último pra sexto, galera Tô em sexto, vamo lá Caça o Eden, velho O Eden tá em quinto Nossa, olha o cara Nossa, sangue nos olhos, hein Vou morrer se eu te ver Eu vou ajudar você, mano Não sou que nem um Arakuzão Beleza, né Beleza Nossa, picafona, cara Rota 66 aqui Uuuu Só vamo, galera Nossa, que susto, velho Que isso Tá ali na minha frente É o Eden, será? Você é o quinto mesmo, o Eden? É Eu tô dedurando aqui, hein Não, cara Não acredito que aconteceu isso Cara, que reta que é essa, velho Olha isso Me tá... Quem tá atrás... Meu Deus, o Eden tá atrás de mim, já Vai, cara Vai, carro Acelera Acelera Vai, 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 vai Pega o vácuo, saiu Nossa senhora, que que é isso? Tô com isso aqui Tá mal, na maldade Nossa, o carro para, carro para, velho Nossa senhora, mano Que que é isso, hein? Ô, Eden Para de ser maldoso, velho Tô lendo os seus pensamentos Mano, eu tô com a cabeça torta aqui nessa corrida Eu tô, cara Como assim, velho? Corrida toda torta, velho Mano, por que que o carro para assim? Que raiva que dá É o freio, né, velho? É para dar aquele help, né? Nossa, vai ser... Nossa, o cara pulou lá para fora, velho Coitado Foi Bora, bora Chega de estruturas tortas, por favor Ai, não me rode, por favor Não me rode, por favor Olha o cara fechando, mano Vocês viram, né, galera? O cara me fechou para não passar Quem, eu? Não Tá Nossa, que pulo style, hein? Ah, obrigado Ué? Eu tô em quarto Eu que dou o NC, hein, galera Aí sim, hein, mano Ô, louco, você passou o hidden? Não sei Passou, né? Eu fui querendo fazer uma sacaneada lá, né? Ai, eu caí para fora? Como assim? É porque eu... Nossa, se você cair um pouquinho para fora da pista, você não volta mais, velho Faz sentido Faz Putz, caí no ponto aqui, velho Que idiota Cai no buraco do tubo, velho Faz sentido Não Ô, ô, ô Gabriel Ô E aí! Olha a treta, galera. Olha a treta, galera. Olha a treta aí, ó. O dofeta ele sóia ali. Ah, lasco. O Gabriel, o Gabriel. Tá cachorro morto, Gabriel? Ah, é mentira. Cachorro morto, ah, louca. Nossa senhora, velho. Cachorro morto, foi fácil. Cachorro morto, foi fácil. Cobrinho, bô. É mano, o cara tá no nível 6 galera, vai chutar cachorro morto, porra. Deixa o cara ter o gostinho né, velho. Vem chutar eu que tenho nível 100 aqui e vamo ver. Nossa. Vê se o Alan falou alguma coisa pra você, você tá rindo lá, que nem um idiota lá. Eu ajudava a chutar, velho, não tô nem aí não. Nossa, vai começar essa parte. Faz a curva carro. Quem é o quinto, é você Riven? Eu tô em quinto. Nossa, velho. Você vai falar assim, ó o Fabio. É mentira. Pior que tá todo mundo junto aqui, velho. Tá todo mundo junto aqui, o Gabriel que vocês estavam falando tá atrás de mim agora. Tô no retão aqui também. Tô no retão também. Também tô no retão. Meu, eu preciso fazer balanceamento no carro que tá puxando pra direita, pra esquerda. Nossa, velho, esse esfreio aqui é... É tenso, hein. Ai, cara. Sabe quem tá me lembrando desse jogo aqui, mano? Tá me lembrando daquele jogo F0, tá ligado? Lembra aqui lá? Verdade, hein. Sai, mano. O cara não sabe porque ele nasceu em 2000. Não sou dessa época não, mano. Nossa, cara, o carro para, velho. Nossa, voei. Voei, voei, voei. Boa. Essa freada até que valeu a pena. Ah, mas... Vai, cara. Não. Longe disso. Você tá falando tanto então? Nossa. Você tá comemorando tanto então, mano? Beleza. Não tô comemorando, velho. Eu tô indignado aqui com algumas coisas dessa corrida, velho. Não, não. Vai, carro. Ah, não. Galera, não tem atalhos. Atalhos é errado. Ah, Hiden, você tentou isso? Tá mal. Você tentou isso, você merece se fuder, Hiden. Né? Nossa, consegui a terceira posição. Não é possível. Tô comemorando por 11 aqui, né? Tô em quarto. Ah, eu tô em sexto. Nossa, por que que o carro bate nessa parte, velho? Eu não entendo. Não compreendo. Não faz sentido. Uh! Vamos terminar com o estilo, galera. De ré eu ganhei dos dois ali. Nossa. Ah, não. Ai, quase. Nossa, quase que eu fiz caquinhas. Bem na reta final ali, eu caí torto ali, velho. Ah. Nossa, esse lance tá em último. Tô em quinto. Ganhei em quarto. Porque o quinto caiu do lado ali igual eu fiz. É burrão. Nossa Senhora. Galera, vocês estão vendo qual é a evolução do texudão nas corridas, né galera? Eu fiquei durante três anos só perdendo, para agora só ganhar. Nossa. Mano, você ficou em quinto. O que, Hiden? Acelera aí mano. Acelera aí. Você ficou em quinto, que cuzão Você ficou em quanto, mano? Você ficou em quanto? Em sétimo Eu fiquei em terceiro Eu tô no pódio Fiquei em quarto, velho, vai Ah, achei que você ficou em quinto Fiquei em quarto Ficou em sétimo, hein? Que esposa Ficou em sétimo ou tomou o NC? Desculpa falar, mas é que eu fiquei na dúvida Eu finalizei em sétimo Ah, então tá valendo Melhorando, gente, não tomei o NC Foi só o Killer Dust Bom, galera, então é isso Nós vamos ficando por aqui, se você curtiu, deixa um like Um favorito, fala um tchau aí, Hiden De novo, galera, que ele abraçou O Alan até abriu a boca É, mano, tipo isso É isso aí, falou É isso aí, galera, valeu Canal da galera aqui na descrição, beleza? Valeu, fui!